Item 7, processo 48.500, 234-2013-75 e 2316-2013-54. Ajuste no calendário das sessões presencial da audiência pública 99 de 2013, que foi aberta com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Rondônia, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da referente concessionária para o período de 2014 a 2017. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, esse caso aqui, infelizmente, é exemplo de outros que temos trazido aqui. Trata do cancelamento da sessão presencial da audiência pública da Seron. No início da semana passada, um dos dirigentes da empresa entrou em contato comigo para dizer que a empresa já tinha sido invadida por diversos grupos organizados ao mesmo tempo, no mesmo dia, e, portanto, achava uma situação muito perigosa a realização da audiência pública que estava prevista para o dia 4. Portanto, o voto é por cancelar a sessão presencial, mas, ao mesmo tempo, estender para até o dia 17 as contribuições por escrito. A versão do voto que eu vi que está aí disponível ainda não tem a extensão desse prazo. Portanto, eu vou ler o dispositivo já com essa ampliação. Diante do exposto, o que consta do processo, são dois processos, voto pelo cancelamento da sessão presencial da audiência pública 99 de 2013, que estava previsto para o dia 4 de 10 de 2013, sendo ampliado para o dia 14... Desculpa, eu já falei de 17, é 14... Para o dia 14 de 10, o prazo para envio das contribuições por escrito. É o voto. Em discussão, é que é importante frisar o que o doutor Edvaldo comentou. Na verdade, a nossa compreensão, a possibilidade de contribuir com o processo, ela permanece, inclusive, com essa ideia de... Dado que os interessados tinham a expectativa de, na sessão presencial, eventualmente, também complementar o que pode ser feito por intercâmbio documental. Então, essa extensão do prazo, ela reforça essa preocupação de que quem realmente tiver interesse em contribuir com o processo, ainda terá um tempo adicional para fazê-lo. E a sessão presencial, ela normalmente é feita pela ANEL, nós continuamos com muito interesse em fazer, mas, em alguma circunstância, ela não é obrigatória, a sessão presencial, sendo necessário, realmente, a audiência pública, o que está sendo preservado, e até ampliado aqui com esse prazo até 14 de 10 de 2013. Estamos ampliando 10 dias o prazo, para encerraria também dia 4, então estamos dando mais 10 dias. Mais 10 dias. E, Romeu, só colocar também que essa é uma questão excepcional, que eu desejava que, se de fato, se realize a audiência pública, e até um momento importante para a diretoria da ANEL, para a equipe técnica da ANEL, interagir com a sociedade local, e só relembrar que esses processos, a condução da audiência pública presencial, tem sido muito rica no processo, em promover aprimoramentos no processo regulatório da agência. Mas, em situações excepcionais, a gente tem que, assim, atuar. E, aqui, no caso, acho que os 10 dias, suprem bem o fato de a gente estar cancelando a sessão presencial. É uma invotação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E, pronto, então, que o Ture decidiu pelo cancelamento da sessão presencial da audiência pública 099-2013, que estava prevista para o dia 4 do 10 de 2013, e data também que encerraria, então, o período da audiência pública. E esse prazo foi ampliado para o dia 14 do 10 de 2013, as contribuições. É isso. Próximo item.